Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as ações que o Tribunal de Justiça do Ceará vem promovendo para agilizar o andamento dos processos de adoção. Veja também, TJCE lança quarto ciclo de programa que acelera julgamento de réus multidenunciados. Tribunal de Justiça apresenta projeto de modernização das comarcas do interior do Ceará. E em homenagem ao Dia das Mães, você vai saber como a maternidade transformou a vida da servidora Ana Paula Amaral. O Tribunal de Justiça do Ceará lançou o quarto ciclo do MASP, movimento de apoio ao sistema prisional. Na mesma ocasião, foram divulgados os resultados da edição anterior do programa, que tem como objetivo acelerar processos de réus que respondem a vários crimes. Priorizar e monitorar o réu ao invés do processo. Dentro dessa premissa, o MASP surgiu com a meta ousada de resolver a situação de presos com extensa ficha criminal, evitando que essas pessoas voltem às ruas sem que tenham todos os seus processos julgados. O programa, que já concluiu o terceiro ciclo, permitiu a resolução de todas as ações de 163 réus. Os resultados foram apresentados no dia 29 de abril, durante sessão presidida pelo presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo. Também participaram o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, o presidente do TJCE na gestão 2017-2019, desembargador Gleidson Pontes, e a supervisora do MASP, desembargadora Marlúcia Bezerra, além de magistrados da área criminal e representantes do sistema de justiça. Só gestão, planejamento, priorização. É por isso que ele é engenhoso. Ele não custa nada, ele não aumenta o volume de processos, ele sequer aumenta o número de sentenças. Ele prioriza aqueles casos mais emblemáticos, aqueles casos de presos que têm de cinco ou mais denúncias. Entre 29 de maio e 7 de dezembro de 2018, período do ciclo, foram analisadas na primeira instância 805 ações de 309 réus multidenunciados. Dessas, 427 resultaram em julgamentos. Já no segundo grau, foram 425 recursos contemplados, sendo 233 julgados. Tem havido um empenho de todos para que o MASP consiga êxito, né? Porque é realmente o interesse da sociedade que os réus sejam julgados em todos os seus processos. E se ele estar preso, mais ainda aumenta esse anseio. Você não pode estar no sistema, ser colocado fora, sem que tenha sido julgado em todos os seus processos. Quando o sistema está largado, isso vira só um depósito de gente. E esse trabalho define situações, acaba com a sensação de impunidade para a sociedade. E é fundamental para o nosso trabalho, que aí eu direciono realmente as pessoas que têm situação definida para uma boa execução da pena. Uma questão que dificulta muito o trabalho da segurança pública é quando aquele que está na rua, que pretende praticar um crime, ele tem em cima uma sensação de impunidade. Ele sente que ele pode praticar o crime e ele não vai sofrer a reprimenda da lei. E a gente viu aqui no caso do MASP uma lógica que é semelhante a algumas lógicas que nós adotamos, que é ao invés de simplesmente focar só no processo, mas passar a focar nos réus, aqueles que têm múltiplos processos. Então os resultados são muito animadores. É um exemplo para o país, não tenho dúvida nenhuma. As unidades que mais se destacaram no cumprimento das metas do MASP receberam certificados. O quarto ciclo já foi iniciado e tem duração de 150 dias. Participam 28 unidades, entre várias criminais, do júri e de delitos de tráfico de drogas, além das três câmaras criminais do TJCE. As metas de julgamento permanecem as mesmas. Serão monitorados réus presos que respondem a cinco ou mais processos no primeiro grau e três ou mais recursos no segundo grau, totalizando 909 ações de 382 pessoas. A novidade foi a ampliação do programa para as três varas criminais de Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza. Maracanau é uma comarca complexa, que tem um acervo significativo, há um grande índice de criminalidade. Então, esse programa, que é um programa simples, mas é um programa abrangente, que visa os denunciados que têm mais de cinco denúncias serem julgados em bloco. E isso vai aliviar o sistema penitenciário, vai ficar no sistema quem está cumprindo pena. E eu acho isso muito importante, um excelente projeto. E eu estou muito feliz que Maracanau foi contemplado nessa inserção dessas metas. O MASP é monitorado por ferramenta eletrônica desenvolvida pelos servidores do judiciário. Também é papel da equipe dar continuidade aos expedientes após o julgamento da sentença. No MASP é auxiliar o juiz na produção das decisões, despachos e sentenças, e a parte da secretaria é dar efetividade às decisões, encaminhando o processo em grau de recurso ou para as várias execuções ou arquivamento. Aí o acompanhamento importante é fundamental, que a partir dos movimentos que os servidores fazem dentro do sistema processual é que o grupo de trabalho tem como acompanhar o andamento do programa. O TJCE está atuando na modernização das unidades judiciárias do interior. O projeto MAIS Interior pretende investir cerca de 30 milhões de reais em 138 comarcas. O projeto inclui reforma e construção de fóruns, aquisição de mobiliários, computadores e climatizadores. Os recursos são oriundos do FUNSEG, Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, e do FermoJu, Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Washington Araújo, o MAIS Interior faz parte do programa Celeridade, que tem como principal objetivo o aumento da produtividade processual, além de proporcionar melhores condições de trabalho a magistrados e servidores. O projeto se estende até janeiro de 2021. O superintendente da área administrativa do TJCE, Luiz Eduardo de Menezes, apresentou o projeto MAIS Interior aos desembargadores durante sessão do pleno no dia 25 de abril. Ele destacou o estudo feito pelas Secretarias de Infraestrutura e de Tecnologia da Informação, que detectou as comarcas com maior necessidade de investimentos. Entre os benefícios do projeto está a valorização e motivação dos integrantes do Judiciário. Nós vamos trabalhar com 138 comarcas. Por que 138? Porque nesse estudo não está Fortaleza, logicamente, nós estamos trabalhando com o interior, e as comarcas vinculadas que terão outro tipo de tratamento. Então nós vamos trabalhar com 138 comarcas, não necessariamente uma intervenção em cada comarca, nós vamos ter mais de uma intervenção. Quando você trabalha num ambiente de melhor climatização, quando você está sentado numa cadeira que lhe dá um conforto, quando você tem um computador que lhe dá a resposta mais imediata, você trabalha com mais vontade, vamos dizer assim, com mais motivação. E isso é o que a gente quer, porque nós estamos querendo produtividade, nós estamos querendo celeridade processual. E isso, com as pessoas motivadas, fica muito mais fácil. Os eleitores de Fortaleza têm até dia 29 de novembro deste ano para fazer o cadastramento biométrico e votar nas eleições de 2020. Quem não fizer a atualização terá o título cancelado. Pensando em facilitar a vida do cidadão, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará disponibilizou uma unidade móvel para realizar o atendimento em frente ao Palácio da Justiça, no Cambeba. Magistrados, servidores do Judiciário e do Estado e demais cidadãos podem aproveitar o serviço para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Além de biometria, também é possível solicitar título de eleitor, certidão e transferência do documento. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A unidade móvel foi reativada em 29 de abril, com a presença dos presidentes do Tribunal de Justiça do Ceará, Desembargador Washington Araújo, e do TRE, Desembargador Haroldo Máximo, além da Desembargadora Iraneide Moura. O chefe do Judiciário Cearense também realizou o cadastro biométrico junto com a família. Na verdade é uma necessidade, porque este ano todos os eleitores têm que fazer a biometria. Uma iniciativa do TRE para facilitar a vida dos servidores públicos, tanto do tribunal como das demais secretarias que atuam aqui, que estão localizadas aqui no Cambeba. A comerciante Lúcia Santos estava de passagem, e também aproveitou para fazer a biometria. Em poucos minutos, ela foi cadastrada. É, eu vim fazer a biometria, porque eu achei muito legal, porque não tem fila, e aí a gente já fica isenta da responsabilidade. Segundo o presidente do TRE, cerca de 80% dos eleitores do Ceará já fizeram a coleta de dados biométricos. Porém, em Fortaleza, apenas 51% realizaram esse procedimento. Por esse motivo, a Justiça Eleitoral está promovendo esforços para chegar ao cidadão. O magistrado destacou as consequências para quem tem o título de eleitor cancelado. Muitos eleitores pensam que a única consequência é não poder votar. Não é verdade. Não pode votar, não pode ser votado, não pode operar em banco público, não pode estudar em escola de ensino público, não pode tirar passaporte, para estar com o curso público e também é a questão do... para quem recebe esses benefícios de planos, tipo Bolsa Família, também não pode receber. Após período no Cambeba, a unidade móvel deverá ser levada ao Fórum Clóvis B. Viláqua. Vai funcionar entre 45 a 60 dias aqui no Tribunal de Justiça e a depender da demanda, ele será então transferido para o Fórum Clóvis B. Viláqua, onde ficará pelo mesmo período. Devem trazer identidade, comprovante de endereço, não precisa cópia, basta os originais, um atendimento muito rápido e muito fácil. No próximo bloco do Judiciário em Evidência, você vai ver que a ESMEC iniciou nova etapa do curso de formação de formadores. Já a UNU-PEMEC promoveu capacitação para esclarecer dúvidas sobre a remuneração de mediadores e conciliadores. Até já! A ESMEC, a Escola Superior da Magistratura do Ceará, iniciou nova etapa do curso de formação de formadores. O objetivo é preparar os participantes para desenvolverem competências relativas ao exercício da docência. Não são apenas alunos que precisam aprender. Esses professores também voltaram à sala de aula para aprimorar suas técnicas de ensino. Ao todo, 54 formadores, entre juízes, servidores e docentes externos, participaram da capacitação que é credenciada pela INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A gente realizou todos os projetos voltados à formação de formadores, desde o primeiro curso, que é do módulo 1 até o módulo 2, que é mais um aperfeiçoamento. Então, ele partiu da necessidade de nossos formadores compreenderem melhor como é que funciona essa aprendizagem, esse movimento, essa dinâmica de que é o saber e transmitir isso dentro das diretrizes da INFAM. O curso teve início em fevereiro e está no segundo módulo. No total, serão três módulos, encerrando em outubro. Os participantes desenvolvem competências como planejamento de ensino e de avaliação e gestão de projetos educacionais. A primeira parte do segundo módulo ocorreu nos dias 29 e 30 de abril e foi ministrada pela professora da Universidade de Brasília, Liliane Machado. A primeira parte do segundo módulo são 20 horas. É um módulo de aprofundamento. Nós fizemos um primeiro módulo em que a gente faz uma apresentação geral do curso, uma sensibilização dos magistrados e dos servidores. E nesse segundo módulo a gente está aprofundando teoricamente, fundamentando teoricamente a questão do planejamento de ensino. A segunda etapa vai acontecer em julho com a pedagoga da INFAM, que é a Marisete, que vem para fazer a parte prática de elaboração do planejamento de ensino no contexto da magistratura. Ainda existe uma terceira etapa, uma terceira para fechar às 80 horas, que é uma etapa onde existe um aprofundamento. Traz-se alguém com especialidade na área de formação para falar para os cursistas e, na sequência, faça oficinas pedagógicas de temas específicos que a escola já está definindo quais serão. A juíza Ijoziana Serpa, do 22º Juizado Especial de Fortaleza, elogiou a iniciativa da SMEC de investir na formação dos próprios professores, com aulas presenciais e sem necessidade de deslocamento para outros estados. Ajuda muito na questão de a gente poder fazer a elaboração também de projetos futuros para a criação de novos cursos que podem ser desenvolvidos aqui e dar um acréscimo de melhoria no nosso trabalho, tanto teórico quanto prático. O Nupemec, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do TJCE, promoveu palestras sobre a remuneração de conciliadores e mediadores que atuam em processos de pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. O objetivo foi orientar os profissionais sobre nova regulamentação. A palestra Profissionalização e Remuneração de Mediadores e Conciliadores Judiciais foi conduzida pelo superintendente da área judiciária do TJCE, Nilton Aragão. Ele tirou dúvidas sobre o pagamento dos profissionais que atuam como auxiliares da Justiça, conforme prevê o atual Código de Processo Civil em vigor desde março de 2016. No caso dos interessados em prestar serviço para o tribunal, só será custeada a remuneração de quem realizar audiências nos sejusques, centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, com valor de R$ 60 a hora trabalhada, independente da concretização do acordo. Nilton Aragão ressaltou que é obrigatório estar credenciado no Cadastro de Mediadores e Conciliadores, mantido pelo CNJ. Além disso, os profissionais precisam contribuir com o trabalho voluntário, que deve ser equivalente a no mínimo 10% do serviço prestado. Acrescentou que não é permitida a participação de servidor e o pagamento não pode ser superior a R$ 6.420, valor inicial do salário de analista. A palestra ocorreu no dia 3 de maio no Palácio da Justiça. Abordamos duas resoluções que tratam da remuneração desses profissionais. A resolução 271 do CNJ, que foi aprovada no final de 2018, que traz o panorama mais geral com as tabelas de remuneração e as regras para os processos com as partes que não são beneficiárias da gratuidade da justiça. E essa resolução traz uma regra muito direta de que, havendo gratuidade das partes, isso tem que ser assegurado pelos tribunais. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará saiu com a resolução 5 de 2019, tratando exatamente como é feito o pagamento e de que forma se remunera os servidores nesses casos de gratuidade, onde o ônus é arcado pelo poder público e não pelas partes dos processos. Em Fortaleza, cerca de 20 mediadores e conciliadores atuam como voluntários no Sejusque. A juíza Ana Caerina Freitas, que atua no centro, acredita que a regulamentação do pagamento desses profissionais deve incrementar a produtividade. Sendo remunerados agora, eu acho que vai aumentar a procura e vai aumentar esse compromisso deles de estarem comparecendo às audiências, nos horários, sem faltas, né? E a qualificação, vão estar mais e mais querendo se qualificar, ficando especializados na matéria, que é o que a gente quer que eles sejam, né? Profissionalizados, são conciliadores de saúde, conciliadores que estão especializados na área imobiliária, para que a gente possa prestar um melhor serviço. O advogado David Alencar considerou importante a iniciativa do TJCE e espera que a remuneração de mediadores e conciliadores contribua para o andamento de audiências nas comarcas do interior. Tive a oportunidade de atuar como conciliador e mediador judicial na comarca de Limoeiro e Russas, e vi a dificuldade que era para um conciliador e um mediador chegar até a comarca e atuar. E isso, essa resolução 5 de 2019, ao meu ver, ela já é um passo bem largo à frente, porque tanto estimula o conciliador e o mediador a ir a essas comarcas mais distantes, né? Quanto a ter noção da regulamentação da sua remuneração. No último bloco, vamos mostrar as ações que o Poder Judiciário Cearense tem promovido para agilizar os processos de adoção. E como estamos no mês de maio, temos uma homenagem às mães. Até já! Poder Judiciário, Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza firmaram acordo para reforçar as equipes multidisciplinares que atuam nos procedimentos de adoção. Além disso, a Justiça Cearense formou mais uma turma do curso preparatório psicossocial e jurídico para candidatos que querem adotar. O treinamento é obrigatório para habilitação no CNA, Cadastro Nacional de Adoção. A Justiça Cearense está empenhada em agilizar os procedimentos de adoção. Em abril, o presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, se reuniu com a vice-governadora dos Ceará, Isolda Sela, e com a presidente da SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, desembargadora Vilalba Lopes, para discutir medidas concretas que facilitem o trâmite da adoção. Também participaram do encontro as primeiras damas do Estado, Onélia Santana, e de Fortaleza, Carol Bezerra, juízas da Infância e Juventude e representantes de secretarias. Na ocasião, foi firmada parceria entre Judiciário, Governo do Estado e Prefeitura para reforçar as equipes multidisciplinares. São 20 profissionais de psicologia e assistência social, além de quatro veículos para realização de visitas em abrigos da capital. A força-tarefa terá duração de um ano. Os participantes ressaltaram a integração entre as instituições. Esse momento aqui de unir as informações, planejamento em relação à aceleração dos processos para que essas crianças tenham as suas famílias, o seu aconchego, o seu lar. Isso é muito importante. A Prefeitura vem trabalhando aí junto com o Judiciário. A gente já tinha um convênio e a gente está aumentando esse convênio em termos de pessoal para apressar essa fila de adoção que famílias esperam, assim, tão ansiosas. Acho extremamente promissor essa ambiência que nós temos fortalecido cada vez mais aqui no Ceará de articulação e integração das instituições e dos poderes. Tendo como foco a melhoria, a agilidade e a eficiência dos processos relacionados à adoção de crianças. Uma coisa extremamente importante, sensível e o chamamento do presidente do tribunal para que nós possamos abrir uma mesa de análise, de diagnóstico e de plano de ação voltado para isso. O presidente do TJCE explicou que o Judiciário pretende atuar em duas frentes de ação. A primeira, nós precisamos de equipes multidisciplinares. Nas várias etapas do processo de adoção, a destituição do pato-poder, a habilitação dos pretendentes, esse estudo socioeconômico que é feito, esse gargalo se resolve trazendo pessoas. E tanto o município quanto o Estado vão ceder profissionais da área de psicologia e de assistência social. E o outro trabalho, a outra frente que nós vamos atuar, nós vamos reexaminar todo o fluxo de trabalho para ver se é possível dar mais fluidez a esses processos, para que eles tramitem de forma mais célebre. Uma das primeiras medidas do TJCE visando acelerar os processos de adoção ocorreu em 2014, quando a terceira vara da infância e juventude de Fortaleza teve a competência alterada para atuar exclusivamente com a matéria. A titular, juíza Aldo Holanda, elogiou a ampliação das parcerias. Gostaria muito de engrandecer e agradecer a postura do presidente do tribunal em dar esse olhar especial para a criança, o município de Fortaleza e o governador do Estado, porque realmente é uma luta nossa diária aqui na infância, que se olhe para a infância com o verdadeiro valor que a infância tem e com a urgência que essas crianças precisam ser tratadas. Essa postura do tribunal realmente é uma postura muito valorosa e não vai ser esquecido, entendeu? Esse marco na administração do desembargador Washington. A maioria dos jovens disponíveis para adoção estão em Fortaleza. São 38 meninas e 53 meninos. 55 deles estão na idade entre 11 e 15 anos, perfil considerado difícil, pois grande parte dos pretendentes preferem adotar crianças menores. Porém, quanto menos restrições forem impostas, menor será o tempo de espera na fila de adoção. Pretendentes à adoção são sensibilizados e têm os receios e dúvidas dirimidos durante o curso preparatório psicossocial e jurídico, promovido pelo Poder Judiciário. Participar é obrigatório para entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Esse primeiro curso é a parte jurídica, a parte legal, com o cadastro, a apresentação do funcionamento do Cadastro Nacional de Adoção, o promotor de justiça, defensor e juízes. Um segundo encontro é a parte psicossocial, com os psicólogos e assistentes sociais. E para aqueles pretendentes que desejam adotar crianças acima de 3 anos de idade, que são as adoções tardias, adoções necessárias, o juiz impôs a necessidade de um terceiro encontro, para trabalhar só a dinâmica das adoções tardias. Também participaram representantes do Ministério Público e da Defensoria, e pais adotivos que relataram suas experiências. Para o casal Luciane e Bruno Moreira, as informações passadas no curso foram fundamentais. Hoje nós já acolhemos o nosso coração antes mesmo de vir. E esse curso está nos ajudando ainda mais a nos apaixonar pelo nosso futuro filho. Decidimos entrar na fila de adoção e também ter essa oportunidade de nos abrir a vida, a família, a amar também aqueles que também buscam uma família. A técnica em enfermagem, Jane Eire, tem o desejo de adotar uma criança com síndrome de Down. O perfil de criança que eu quero é uma menininha com síndrome de Down, uma bebê, pelo sonho, por amar essas crianças especiais. Para participar do curso, é necessário se inscrever no setor de cadastro do Fórum Clóvis Beviláqua, ou nas comarcas do interior. Em Fortaleza, os interessados podem enviar e-mail para cadastro.adoção.jus.br. A maternidade pode chegar à vida de uma mulher de várias formas. Às vezes surge inesperadamente. Outras é planejada por muitos anos. Pode começar dentro do ventre, por laços de sangue, ou ser construída por meio da adoção. Para a servidora Ana Paula Amaral, a maternidade veio em dose dupla, mas por caminhos diferentes. De segunda a sexta-feira, Ana Paula cumpre a rotina de deixar os filhos Francisco Lucas, de 3 anos, e Maria Clara, de 4, na creche do Poder Judiciário. A mãe faz questão de acompanhar o desenvolvimento das crianças, que também praticam esporte e dança na escola. Quem vê os dois assim, com a mesma idade, estudando e brincando juntos, pensa que são filhos gêmeos. De fato, eles vieram praticamente ao mesmo tempo, mas de formas diferentes. Enquanto Lucas veio da barriga de Ana Paula, Maria Clara veio do coração. Após anos tentando engravidar, a servidora decidiu manter o sonho de ser mãe por meio da adoção. Mas enquanto aguardava na fila do cadastro, descobriu que estava grávida. Descobri que estava grávida, né? Então ficamos muito felizes. Mas nem por isso eu deixei de querer, nós deixamos de desejar a adoção, né? E aí quando o Francisco Lucas estava com 9 meses de vida, eu estava no trabalho, quando recebi a ligação do setor de cadastro, dizendo que tinha chegado a minha vez. Lembro demais, eu fiquei toda me tremendo, muito emocionada. No mesmo dia eu fui lá no setor, e no dia seguinte eu e meu esposo fomos ao abrigo conhecer a nossa filha. Ela era muito pequenininha, ela tem um histórico de prematuridade extrema, então apesar de ela ter mais de um aninho, ela não andava, ela praticamente não falava nada. Foi um pouco assustador também, porque a gente tinha outro bebê em casa, né? Então algumas pessoas até, não que quisessem me desestimular, mas me alertavam, olha, você já tem outro bebê, será que é o momento e tal? E eu pensava, não, é o momento, se Deus está me mandando agora, este é o momento certo. Servidora da Justiça há 14 anos, Ana Paula trabalha atualmente no gabinete do desembargador José Tarsílio Souza da Silva, analisando e elaborando minutos dos recursos que chegam ao TJCE. Após um dia de trabalho, ela retorna à creche para pegar as crianças. A rotina pode até ser cansativa, mas é gratificante. E nós somos muito felizes, nossa família é completa hoje. O amor adotivo, ele é algo que a gente vai construindo no dia a dia, nos cuidados com a criança, entendeu? Então, cada dia que passa, aquele amor vai aumentando e se solidificando. A experiência de receber esse amor em dose dupla mudou para sempre a vida de Ana Paula. Ser mãe é uma experiência maravilhosa, não é fácil, é muito intensa, sua vida muda completamente. Assim, tudo que eu penso é em relação aos meus filhos, todos os momentos em casa, as brincadeiras, toda noite eu vou para o chão brincar com eles, montar quebra-cabeça, brincar de faz de conta. É uma vida muito feliz, muito completa. Ser mãe, eu acho que é a melhor experiência que existe. Eu amo a minha mãe. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.